Quatro estudantes de uma escola estadual de Dom Cavate conquistaram medalhas na 28ª Mostra Brasileira de Foguetes. O evento foi realizado este mês no Rio de Janeiro e teve competidores de todo o país. A SRE Caratinga e a Secretaria de Estado de Educação, o órgão central, fica muito feliz em saber deste resultado, de tantos resultados que as nossas escolas têm trazido para a educação. Quero agradecer ao diretor Daniel, as professoras Fani e Lilian e todos os professores da escola. E eu acho que isso traz para outras escolas, nós temos mais 84 escolas na nossa jurisdição e que outras escolas também tomem esse exemplo, que tantas também fazem outros projetos, mas que projetos como este continuem se multiplicando em todas as nossas escolas. Isso é muito importante. Obrigado. Nós já participamos outras vezes da Olimpíada Brasileira de Astronomia, das outras edições. Inclusive, este ano nós tivemos duas medalhas de prata na prova da OBA. E a OBA tem duas etapas, ela tem a parte da prova e a parte da MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E este ano nós assumimos o desafio de participar da Mostra Brasileira de Foguetes. Então, em 14 de maio, nós fizemos o campeonato a nível municipal, onde a escola toda, do sexto ano até os alunos do ensino médio, participaram lançando os foguetes no campo lá da cidade. E nós fomos selecionados para participar no Rio de Janeiro da 28ª Jornada de Foguetes. Durante esse período, porque nós fizemos inscrição no início de maio, que inscrevemos todas as equipes. E de lá para cá, nós fomos assistindo, auxiliando nas aulas de Química, nas aulas de Biologia, nas aulas de Física, interagindo ali com os meninos. E eles também fazendo os trabalhos em casa e nos procurando. Então, teve um trabalho gigantesco ali, tanto na sala de aula, na teoria e na prática. A escola Ilma de Lana tem uma trajetória muito grande em trabalhar com projetos, em buscar motivar os alunos. A gente veio de uma greve longa da rede estadual. Mesmo durante a greve, os professores continuaram trabalhando. A professora Fani sempre entrava em contato com a gente. Olha, estou fazendo, vou fazer a inscrição, pode, como vai ser. E a gente conseguiu levar a escola. E no primeiro dia de reposição, um sábado, que a gente temia de não ter aluno, a gente teve fora da escola, no campo municipal, contando lá com a presença dos alunos, dos pais, né? E uma participação maravilhosa. A gente tinha dois tipos de trabalho. O ensino fundamental era um foguete de propulsão à água. Então, a gente contou com muitos pais lá, ajudando os filhos. O ensino médio já era propulsão química. E o ensino médio teve a oportunidade, né? De classificar as equipes para participar dessa mostra de trabalhos, né? No Rio de Janeiro. Mas a todo momento a gente só estava aprendendo, né? Teve o professor também, que ele é especialista em física. Então, é fantástico. Para o aluno participar e aprender tudo que estava lá, foi muito bom. Que foi, tipo, muito teste que a gente fez. Foi muita luta. A gente fez muitos... Muito foguete mesmo que a gente soltou no campo, que a gente tem lá. Teve a oficina que foi na casa da Thalita. A gente fez muito foguete lá. Muito teste mesmo. E, tipo, foi uma experiência que só quem participou mesmo para saber como é que foi. Tinha o auxílio dos nossos professores dentro da sala de aula ali. E, claramente, fora a gente precisou desse apoio também. O que a gente tem muito a agradecer, sim. Porque quando a gente decidiu vamos entrar no projeto, a gente, assim, entregou de corpo e alma, como se fosse. Porque levamos uma jornada para a vida. Porque, assim, é um projeto trabalhoso. É algo que ele precisou de cuidados, precisou de testes, precisou, assim, de uma caminhada, vamos dizer assim. Sim, a gente assustou muito porque a gente chegou lá e era, assim, bases enormes, eram escolas particulares, era escola militar, Instituto Federal, e a gente de escola pública, assim, cidade do interior de Minas. A gente ficou, assim, muito assustado. E, aí, chegou lá, assim, teve oficinas, teve aulas, teve as apresentações. E, aí, assim, foi uma experiência, assim, maravilhosa e única, pelo menos para nós, terceiro ano, porque a gente não tem outra oportunidade de ir. A gente está saindo da escola agora. A minha equipe, junto com o Gabriel, fomos e lançamos. E, assim, foi muito gratificante. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque deu certo, a gente conseguiu trazer a medalha de ouro. E é isso. É importante falar, também, do apoio que a sociedade, a sociedade, a nossa comunidade teve com a gente, porque, quando a gente ficou sabendo, a gente não tinha muito recurso para ir. Então, a nossa comunidade apoiou muito, desde o dia 14 de maio, que foi o dia dos testes, até o dia primeiro, que foi lá mesmo na Olimpíada. Então, a nossa comunidade abraçou muito essa causa, todos ajudaram muito. E também queríamos agradecer, em especial, a Landinha, aqui, porque o apoio dela foi o que fez a gente chegar lá. Foi totalmente diferente, foi o que fez a diferença. Queremos agradecer também ao Daniel e às professoras Fanny e Lilian, que também, se não fossem eles, a gente não estaria lá, com certeza.